Música O vereador João da Luz utilizou o grande expediente para manifestar grande preocupação em relação aos serviços de saúde que já estão marcados mas ainda não foram realizados e outros serviços também que o preocupam quais são esses serviços que o preocupam tanto vereador inclusive em maioria na área da saúde Bom dia bom dia a todos nós estamos agora entrando no momento momento de crise é um momento de crise é um estado de emergência nós sabemos da necessidade de fazermos atender os chamados do poder público municipal estadual com relação a quarentena nós precisamos de cumprir essa quarentena mas eu achei interessante nós chamarmos a atenção também do poder público para não virar as costas para os outros serviços nós temos vários outros serviços importantes principalmente na saúde que não podem ser simplesmente ignorado em virtude da quarentena nós temos por exemplo centenas centenas de crianças e adultos inclusive já foi pauta de discussão de outros vereadores eu também reforço essa luta são centenas de pessoas reguladas para a goiânia protocolada já já fazendo janeiro fazendo ano e que nós precisamos da atenção do governador precisamos da atenção do prefeito o que a regulação eles dizem que é para a goiânia que a goiânia tem a especialidade então nós precisamos dessa atenção na saúde eu citei como exemplo o cristian de quatro anos que há dois anos e meio ele identificou que precisa fazer uma cirurgia no canal da urina essa criança está chorando está sofrendo os pais traz aqui para a câmara a gente fica vendo essa situação e ele já está regulado já há um ano já está regulado há um ano Anápolis já mandou para a goiânia e essa criança sofrendo então nós precisamos sim que o governador Caiada e que também o Iris Rezende que eles dê uma atenção para essa regulação para essas especialidades que os outros municípios dependem deles então esse é o chamamento a atenção que nós chamamos porque nós precisamos nesse momento agora de cautela a todos o cidadão precisa se conscientizar a quarentena é para evitar o que aconteceu com a Itália a Itália quis fazer o enfrentamento da situação e ela foi penalizada com muitos mortos com muitas pessoas que foram acometidas pelo coronavírus a Coreia respeitou, não ignorou e hoje você vê que os resultados são diferenciados então nós temos que fazer o mesmo na cidade de Anápolis, respeitar esse vírus que chegou, já chegou violentamente e com certeza nós vamos passar por essa em nome de Jesus Cristo e aí e aí Legenda Adriana Zanotto